Encerrando aqui a audiência pública da Comissão de Política Urbana no Sapo Pumba, que iniciou às 8 horas da manhã, quero agradecer ao público que participou, que deram sugestões, fizeram pedidos, solicitações, e dentre os vários cotidianos, várias leias de parques aqui, a mobilidade urbana da região do Sapo Pumba é um bairro muito grande, tem 350 mil habitantes, que a gente conhece bem, trabalha bem aqui, o monotrilho que vai até São Mateus, passa por aqui, aumentou muito o adensamento aqui no bairro do Sapo Pumba. Então, quero agradecer a todos que participaram dessa audiência pública, no sábado, depois do feriado, às 8 horas da manhã, aqui no seu Rosa da China, quero parabenizar também a gestora Patrícia Calfa, que faz um brilhante trabalho aqui no seu Rosa da China.